Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato. E no vídeo de hoje, minha gente linda, como vocês podem ver, estamos em mais um dia incrível aqui no Minecraft Ultimato. E olha como nós estamos da hora com essa armadura. Sabe uma coisa estranha? Quando eu danço com ela, olha que estranho. Ela é muito estranha quando eu danço com ela. Eu não sei porque ela fica assim, mas deixando isso de lado, para quem não está ligado, para quem não viu o último vídeo. Mano, essa armadura é bala, essa armadura é bala. Não, eu vou até mostrar para vocês, fica vendo que legal. Mas antes, gostaria de falar para todo mundo, se você quiser deixar o gostei nesse vídeo, vai ser muito legal para mim. Todos os vídeos estão pegando muito gostei e a gente chegou a 400 mil inscritos, que era uma coisa que eu achei que era impossível. Então, caraca, eu estou muito feliz, muito obrigado a todo mundo de verdade. Gostaria de pedir para todo mundo que, caso você queira, ninguém é obrigado a nada. Geralmente, eu gravo os vídeos em live, então a live está aqui embaixo. Se você quiser me ver ao vivo em algum momento, fica à vontade. Eu acho bem legal porque eu posso conversar com vocês, então para mim é muito divertido. Enfim, deixe um gostei nesse vídeo, vamos ainda chegar a 20 mil gostei, eu ia ficar muito feliz se chegassem. E acho que é isso, eu não quero enrolar muito tempo de vocês não. Ah, não, aliás, uma coisa muito importante. Todo vídeo tem muitos comentários de vocês falando coisas legais, elogiando tanto eu quanto a série quanto os vídeos. Ou dando parabéns pelos 400k ou por qualquer coisa que está acontecendo de bom. Muito obrigado, eu leio tudo. Não é porque eu não respondo porque eu não leio, porque eu leio todos e eu fico com um sorriso enorme no rosto o dia inteiro. Muito obrigado, tá? Então, gente, seguinte, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu tenho duas coisas para fazer. A primeira é, tem que vir aqui, eu tenho que servir pet e eu tenho que pegar todos os meus pets de feriado. Porque hoje já é dia 14, para vocês eu acho que é dia 15 ou 16, eu acho que é dia 15. Então, teoricamente, já é para eu conseguir usar os pets de Natal. Bom, eu lembro que era 4 pets de Natal, mas eu consegui fazer só 3. Vamos ver o que eles entregam. O de Hanukkah, ele deu um presente. Ah, entendi. Cada pet, ele dá um presente. Qualquer um desses daqui vai dar um presente. Porém, eu só posso usar um deles para pegar um presente. Então, eu tenho um presente aqui. Tá bom. O meu presente, ele pode ser aberto entre o dia 14 e o dia 25 e eu tenho que abrir ele agora. Como que ele fica na minha mão? Tá bom, vamos abrir. Tá, eu ganhei um biscoito de feriado. Ele me dá força 2 por 5 minutos e ele tem uma saturação incrível. Beleza, vamos mostrar esse papo para o Delete, parece legal. Delete, 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 delete. Para você, clica com o direito e devolve. Que é isso aí, que é isso aí. Clica com o direito e devolve. Na mão, na mão, clica com o direito. Me devolve. Você tem um presente agora. Eu fiquei duas vezes, eu fiquei duas vezes. Não tem problema não, você ganhou um presente, abre ele ou guarda, faz o que você quiser, mas feliz Natal. Enfim, Apu. Oi. Feliz Natal, amigo. Tó, clica com o direito. Como assim, velho? Clica com o direito, devolve. Ué, ganhei um presente. Sim, devolve a árvore. Delete, clica com o direito no presente que você vai ganhar um item, tá bom? Tchau. Eu vou deixar a palavra depois. Tá bom, Feliz Natal, Feliz Natal. Que legal, né? Quero entregar para mais pessoas. Fica frio aí, irmão. Sai, sai, sai. Ah, não leva o dono, esqueci. Tá, vamos dar presente para mais pessoas. Tá bom, pelo jeito não tem ninguém aqui agora, perto da vizinhança. No próximo vídeo, eu saio dando presente para mais pessoas. Tá bom, gente, a outra coisa que eu queria testar antes de começar o vídeo, que a gente já fez primeiro o presente, fiquei muito feliz. A próxima coisa é bem legal também. Calma aí, calma aí. Deixa eu guardar isso daqui, que eu não vou usar agora. Esse aqui eu vou deixar aqui. Calma aí, calma aí, o que eu vou fazer aqui na tua light, mas eu vou precisar de uma espada. Então, deixa eu fazer uma espadita aqui rapidones. E bom, gente, agora eu tenho que achar algum mob. Eu quero ter essa minha armadura aqui na tua light. E caraca, que torre é essa? Vamos nela. Será que a gente não vai mais entrar nela, não? Na real, na real, na real, eu acho que tem um jeito. Tá, eu peguei o meu patch que tira efeito negativo e o patch da visão noturna. Será que vai rolar? Beleza, acho que a gente já aprendeu a burlar. A gente conseguiu burlar aqui. Beleza, beleza, isso é bom. Tá, a gente não consegue quebrar aqui ainda. Deixa eu pegar uma EF1 nela. Mano, olha o tamanho dos capacetes e dos Ghast. Tá, vamos aqui no topo ver se tem alguma coisa. Depois eu vou mostrar daqui, porque eu tô sentindo que eu tô pra morrer, sabe? Eu espandei o boss Ghast. Tá, vamos matar esse boss. Calma aí, gente. Tá bom, demorou muito. Por causa que eu não tinha nível pra tá lá. Então, eu acho que as coisas davam menos dano. Mas eu consegui. E foi até que de boas. Tipo, só demorou, mas foi de boas. E só dropou porcaria. Eu não levei um de dano, mas só dropou porcaria. Então, pra ser sincero, não valeu muito a pena matar aquele bicho, não. Agora, a parte ruim é que eu caguei todo o meu arco, que era incrivelmente bom. Ele tem a durmidade toda desgastada agora. Mas é o seu jeitinho de arrumar ele, quer ver? Eu tenho que fazer um Repair Talismã do Project E. Eu acho que talvez eu tenha tudo pra fazer, quer ver? Boa, consegui fazer... Acho que dois tá bom. Eu vou largar esses dois aqui no meu inventário. Por causa que daí ele automaticamente, e devagar, ele vai reparando um de durabilidade dos itens no meu inventário. Então, deixa eu deixar isso aqui na mão, vamos ver se ele vai reparar. É, tá reparando. Bom, ele é bom, ele é bom. E agora, o que a gente vai fazer hoje é... Eu quero ir em outra dimensão só pra buscar um item. É, eu sou meio louco de fazer isso aqui, mas eu tô afim de fazer isso antes da minha mudança. É uma coisa que eu queria fazer muito. Então, hoje nós vamos para o Dropcraft. Bom, pra ir pra Dropcraft, a gente precisa de algumas coisas específicas. Uma delas é uma pina colada. Pra fazer uma pina colada, eu posso pegar um... Um pineapple, que por sinal é bem fácil de conseguir, ó. Vou mandar um pouquinho aqui. Pineapple, pronto. Pegamos o pineapple de boaça. Agora, a gente precisa de um coconut. Tá, pra fazer um coconut tem vários jeitos. Aparentemente, a gente quebrar plantas do Actuania Edition. Esse exemplo, acho que esse daqui... É, esse aqui não. É, vai quebrando tipo essas daqui, olha. Tá, eu não sei qual que é. E vai dropando. Mas, eu tenho um esqueminha pra conseguir. Vocês vão ver qual que é. Vai ser bem legal. O outro item que a gente vai precisar vai ser o Bamboo Mug. Que pra fazer ele, eu só preciso de bambu. E tá bom, agora, achar o bambu aqui no mapa vai ser uma coisa meio aleatória. Então, meio que eu tenho que andar e achar um bambu. Tá bom. O pessoal falou que na savana, eu posso encontrar uma palmeira. Tá, aqui é uma savana e tem muitas chances de ser por aqui. Porém, como é uma savana que já foi muito explorada, eu acho que talvez o pessoal já tenha pego. Mas, eu sei onde que tem outra savana, então deixa eu ir lá rapidinho. Pronto, aqui é minha casa antiga. E, se eu não me engano, por aqui é uma savana. Mais ou menos aqui, ó. É. Pá, agora das duas é uma. Ou eu acho uma palmeira, ou eu acho os itens que eu preciso pra árvore. Gente, tô aqui perto da nossa futura base do Stonkers, né? E, aliás, pra quem não tá ligado, não me segue no Instagram. A votação que ganhou foi do lugar 2. Ainda bem, por causa que o Bruninho foi lá e fez uma casa no 1. Então, ainda bem que a 2 ganhou, então nós vamos morar aqui. Em breve eu faço minha casa, tipo, já tá aqui marcada a área. 10 minutos com a nossa semana. Enfim, aqui do lado quem mora é o House. E ele tem a árvore de coco do Tropicraft. Isso é bom, porque a gente pode pegar os coco daí. Pronto que peguei um. Ele tem MC. Ah, que ótimo, vai dar pra pegar mais, então. Beleza. Então, o que que falta pra nossa pinacolada? Eu tenho coco, eu tenho tudo. Só falta o bambu. Tá bom, com 4 cana de açúcar eu faço esse bloco aqui e dá pra fazer. Bele, beleza, beleza, beleza. Eu tenho o sugarcane aqui, ó. Eu tenho o sugarcane, eu pego um pack aqui. Faz assim, pega o resultado. Faz assim, pega o resultado. E faz assim. Beleza. Agora, a gente tem tudo que precisa pra fazer uma pinacolada. Pinacolada, linda, bonita. Esse bel tá feita. Deixa eu salvar os bambus aqui com o MC, né? Agora, a gente precisa de duas coisas. Bom, a primeira é uma cadeira de praia preta, né? Tá, deixa eu pegar os bambus aqui, né? Bambu. Fazer um pack aqui de chique de bambu. Deixa eu salvar aqui também como que faz, né? Tá bom. Eu ia precisar de corante preta pra fazer a lã preta, mas tem uma lã preta aqui, então eu só vou duplicar ela mesmo. Tá bom, eu coloco aqui e assim. Beleza, foi. Cadeira tá feita, agora a gente precisa de um guarda-sol, que também é bem baratinho pra ser feito. Isso é bom. Agora o bagulho é bem simples. Nós temos que ir pra casa e ir pra Tropicraft. É, então, eu tô precisando de uma ajudinha, velho. Como que eu posso te ajudar, amigo? Mano, eu tô precisando de experiência pra reparar minha armadura. Você tem aí um pouquinho sobrança? Ah, isso, claro que eu tenho. Opa. Diz que é experiência de vida, experiência, tipo, dos acontecimentos, como que é? É, então, experiência de vida, mano. Eu quero aprender como é que é a vida, mano. É, uma coisa eu aprendi. Tem uma cadeirinha aqui pra gente sentar e conversar? Tem, 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 tem. É um antigo ditado japonês. Aí, boa. Prego que se destaca é martelado. Pense a respeito sobre isso, ó. Hum, interessante, mano. Interessante. Faz sentido, né? Pra você entender, me explica que eu não entendi, tá bom? Tá bom. Vai, galinha, bota experiência pra mim. Pode pegar, conta na casa. Eu não sabia que se eu não passei, eu não ia pra inventar. Aí, ó, boa, meu garoto. Mano, isso aqui é tipo um auto-reparo da minha armadura, tá ligado? O ideal é sair andando com um pé com isso aqui na mão. Então, cara, pode vir aqui sempre que quiser e pode pegar a vontade, tá bom? Ó, opa, aí eu gostei, hein, LG? Tamo junto, mano. Posso pegar quanto eu quiser, né? Quanto eu quiser, só não leva, não, é quantos, não quantos galinhas. Ah, tá, galinha não tava incluso no pacote, então. Galinha não, galinha não. Só os cocôzinhos dela. Ah, beleza, então. Obrigadão, LG, tamo junto, mano. É nada, tamo junto. Tá bom, ajudamos a pôr do nada, foi bem legal. Agora é o seguinte, mano. Eu queria fazer bem no meu telhado, mas eu acho que vai nascer um portal. Então, bom, já que eu tô fazendo a maioria dos portais aqui, eu tô pensando em fazer mais ou menos... Eu acho que é aqui, eu vou fazer aqui. Bota o meu guarda-solzito aqui, bota a cadeira bonitona aqui e eu tenho que achar o sol. Tá, o sol tá se pondo. Não é pra onde eu tô olhando, mas agora é a hora perfeita. Eu tenho que tirar minha armadura por precaução, sento na cadeira e pina colada. Ok, estamos aqui no Dropcraft e logo de cara nós temos um livro, que é uma enciclopédia de tudo que tem aqui. Só que nós não queremos aprender nada. Nós já sabemos o que nós queremos. Então, o nosso trabalho é... Nossa, que lugar bonito. Eu fui atacado? Você me atacou? Ou foi você? Bom, tem alguma coisa aqui que tá me atacando. Eu só vou marcar o portal e vou sair daqui. Então, pra quem não conhece, seja mais do que muito bem-vindo a Dropcraft. Uma dimensão sempre tropical, que se eu não me engano, está sempre de dia. Mas o importante dela é que ela tem uma água muito linda. Olha que água linda. Caraca, essa água é muito linda. E é uma dimensão que tudo é floresta, tudo é muito vivo. Você pode ver que tudo que você olhar aqui vai ser uma coisa muito viva e bonita. Bom, eu não vim aqui só por causa que a dimensão é bonita. Eu tenho meus motivos pra estar aqui. Um deles é essa água, que por sinal, ela não tem MC pelo jeito. Então, deixa eu guardar ela na minha chemical bag. Se eu precisar, eu venho e pego mais aqui no futuro. É que, gente, parei, porque caiu a luzinha que eu ouço na câmera. Caiu, gente. Tive que voltar aqui. Enfim, ó. Se eu não me engano, nessas árvores vai ter uma árvore que é gigante, tipo, maior que essa aqui. E vai ter uma dungeon dentro dela. Se eu achar, eu mostro. Se eu achar, eu mostro. Tem as vilas, que são muito lindas. Porém, eu não vou nessa daqui porque alguém já provavelmente já explorou. Mas o que eu vim aqui, eu tenho nas ilhas. O que vocês vão saber? Calma aí. E agora o bagulho é a gente aproveitar que nós temos uma asa incrível e dar uma voada aqui pra achar as coisas. Aliás, alguém pode estar pensando sobre os minérios daqui. É normal. Não é muita coisa nos minérios daqui, não. Aqui, ó. Se você olhar, ó. Aqui tem o minério de azurite, eudialite e zircon. Tem magnase e charca. Tem as armaduras daqui, as coisinhas aqui. Mas é tudo muito fraquinho. Nem vale a pena fazer, sabe? Se não, se não, se não, até gastava muito tempo fazendo, gente. Nossa, olha que bonito aqui. Olha essa água com os corais. Nossa, que lugar lindo, hein, gente. Sinceramente. Eu quero usar muita água desse lugar aqui em alguma coisa minha. Ainda tem que usar. Gente, olha que diferente essa geração aqui de caverna aqui. Eu quero dar uma olhada nisso daqui antes de começar a procurar as coisas que eu quero. Olha que bonito. Ó, ganhei laranja. Eu vou guardar essa laranja comigo. Gente, olha o meu macaco. Macaco! Olha o macaco! Peguei o macaco de estimação. Deixa eu colocar ele aqui soltinho, tadinho. Tchau, fofo. Gente, olha a grossura dessa árvore. E tem um mob spawner. Eu acho que é ela que eu tava procurando mesmo. Já que eu achei a árvore, vamos entrar nela e vamos dar uma explorada e ver se tem alguma coisa útil. Aqui no primeiro andar tem vários nada. No segundo também. Ó, aqui tem um spawner. É um spawner de... De máscara? Tá, eu não sei o que que é isso. Tá, deixa eu vir aqui no próximo andar e ver. Eu acho que não tá spawnando os bichos que eram pra spawnar, gente. É, ó. Porque eu tô aqui em cima. Tem um mob spawner e o bicho não nasce. Bom, pra mim é bom. Por causa que eu pego os itens aqui, os presentes aqui de graça. E olha aqui que legal, tem um barco abandonado. Tem alguma coisa aqui, será? Oh, oh. Tem umas músicas. O problema é que eu não sei se eu posso escutar com vocês, mano. Oh, olha que legal. Olha que bonito. Oh, eu gostei. Vou usar, vou usar, vou usar. Achei bonito. Tá bom. Agora, por mais que esse mundo seja muito lindo, pra ser sincero, é um mod muito bom, com potencial muito grande. Porém, eu não sei o porquê, o criador não fez quase nada pro mod. Então, tipo, acabou. É meio que essas coisas que tem pra explorar. Agora, meu objetivo é achar uma vila e nela que vai ter o item que eu quero. E daí a gente vai pra casa. Tá bom, gente, é o seguinte. Eu tô procurando umas vila pra mostrar pra vocês os itens legais que eu achei. Mas, eu achei um vulcão. Será que ele é cheio de lava em toda a área dele? Caraca, o vulcão, ele é inteiro lava até a bedrock. Tá, agora o real tem que achar uma vila, porque tá ficando de noite. Gente, quem é vivo sempre aparece. E aqui temos uma vila do Dropcraft. É uma coisa que eu queria muito achar. Por causa que, primeiro, que ela é muito linda. Segundo, que ela tem um item que não tem como fazer no servidor sem vir pra cá. E é o item que eu mais queria no universo. Mas, antes, eu vou dar uma olhada nos baús. Mas, se eu não me engano, por algum motivo, os baús das vilas do Dropcraft não spawnam a item. É, realmente, esse daqui não teve. Bom, deixa eu dar uma olhada pro pessoal. O que vocês estão fazendo aí? De acordo com o jogo, esse daqui é uma mulher pescadora. Esse daqui é uma mulher pescadora também. Esse daqui é um homem caçador. Esse daqui é uma mulher pescadora. Esse daqui é uma criança caçadora. E, bom, por mais que, como vocês possam ver por aqui, esse aqui é um lugar muito lindo, muito diferente, muito vivo. Tem muitas coisas que eu posso usar na minha vida. Eu só vim aqui por um único motivo. Como eu esperei tanto tempo pra ter esses itens. Senhoras e senhores, o show de hoje vai ser de graça. O próximo vocês vão ter que pagar. MC lá, Jota no bagulho. Showzinho, 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 showzinho. Vai. É assim, ó. Bota na cabeça que estilo não é marra. Sim, eu era o DJ. Vim pra cá só pra pegar esse item. Quando instalou o modpack, eu vi esse item e falei, eu quero. Então, vamos lá. Enchi o saco do pessoal fazendo musiquinha pra todo mundo. Vamos pra casa. Delete? Fala. Cadê você? Cadê você? Tô aqui, tô aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Seguinte, digamos que eu tô com uns dotes musicais e eu tô fazendo show. Se eu fizer um show aqui e você gostar, você dá alguma esmolinha? Eu te dou, eu te dou esmolinha. Dá esmolinha? Então, beleza. Calma aí, deixa eu só preparar aqui o meu maquinário, tá bom? É coisa rápida. Vai lá, vai lá, LG. Sumiu um, você pegou algum? Peguei não, peguei não. Pegou não? Tá fartando um. Pô, velho, que negócio que é isso aí? Você traz o barulho tudo pela metade. Calma, 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 calma. Ah, tá aqui no meu inventário. Tá pronto? Puxou, Delete? Tô pronto, tô pronto. Se prepara pra rebolar a ralba que você vai gostar, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, e aí, gostou? Eu gostei, mano. Rebolar aqui, né? Quem não gosta? Toma aqui a esmola, toma aqui a esmola. Obrigado, até a próxima. Bom, gente, acho que o nosso showzinho foi um sucesso. Em breve nós faz mais. Vamos ver o que o pessoal vai achar. Enfim, esse foi o vídeo. Foi um vídeo diferente, foi um vídeo de exploração. Espero que você tenha gostado. Quem gostou, deixa o like que eu faço mais. Tem muita coisa legal pra explorar no servidor. Enfim, é isso aí. É nóis falou e oba!